Música Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o Joy. Me chamo Iris. A gente está dando uma volta ao mundo de bicicleta e participando de algumas vivências muito interessantes, como vai ser a de hoje, que vai ser um plantio de árvores no sistema agroflorestal. E nós estamos no paraíso na terra. Vamos lá. Música A gente está plantando e implementando a agrofloresta. Para quem não sabe, a agrofloresta trata de um sistema sintrópico. Esse sistema sintrópico leva em consideração não trazer insumos externos para que essa célula de sobrevivência continue viva. Então, se pegar a agricultura convencional, uma horta convencional, principalmente agroorgânica, o pessoal pega, planta, a plantinha vai absorvendo os nutrientes da terra até que a terra se esgote. Aí o cara vai lá, o agricultor, pega insumos externos, adubo, calcário, e começa a injetar nesse sistema que é aberto esses insumos. Agora, sistema sintrópico não. Ele é fechado e dentro dele mesmo ele se regenera por si. É isso que a gente quer com a agrofloresta. Folhinhas de eucalipto que vão ser utilizadas como cobertura para manter a umidade do solo e também como a parte da adubação verde. Então, aí a gente está plantando bananeiras, eucaliptos e acássias. Tudo intercalado. É a nossa primeira colheita. A gente está catando a alface que se colocou, né? Tem um mês e meio aí, já está tudo bonitão. Dá, Marude, dá? Ah, tem gente nova, não quer nem saber, dona. A alface está bonita. Então, olha, esse aqui a gente está usando para plantar o bocache. O bocache que é muito usado na agricultura orgânica, que ele, além dessa matéria orgânica, um dos ingredientes dele que é muito curioso é peixe. É reto de peixe e é um adubo que ele é fermentado. Ele é rico de nutrientes e, assim, ele é muito bom para plantas. Melhor do que esses, com certeza. Melhor do que os NPK, esses outros tipos de adubo. A planta nasce com muito mais força, com todos os nutrientes e ela é usada para agrofloresta também, depois ela vai embora sozinha. Agora está acabando o plantio e eu não estou sentindo o meu braço esquerdo porque está tudo molhado e frio. Está muito legal. Está muito legal. Não, está legal. Está legal de verdade, só está frio e molhado. E frio de novo. E molhado. E depois de passar um montão de frio e plantar um monte de árvores, nós comemos uma comida muito gostosa, toda vegetariana. E agora está chegando ao fim a nossa passagem pelo Paraíso na Terra. E para quem quiser ver mais sobre esse lugar aqui, que tem muito mais coisas que a gente não está conseguindo ver porque está chovendo muito, é só acessar o site paraísonaterra.com.br E conhecer, porque a gente também vai ter que fazer isso para poder ver um pouquinho mais nesse lugar aqui. São 800 hectares, então tem muita coisa, muita água, muita natureza. Cachoeiras, templo. E rola de fazer voluntariado aqui também, se você tiver interesse. Ah, e de quebra a gente ganhou um copo do menos um lixo, que aí você abre aqui, e pode ser utilizado como quentes e frios. A gente ganhou da Fátima, que a gente conheceu aqui, uma querida. E agora ele vai com a gente para não usar mais descartáveis. Olha lá na frente, galera, que coisa mais linda. A gente vai chegar lá. Vou levar vocês lá. Isso aqui vale a pena de ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.